Olá novamente, então meus queridos, hoje irei falar sobre a aula 12, sobre o período terminal, acho que isso era necessário antes de avançarmos, da ginastia Tang. A Tang na verdade vai ser, como eu disse nas aulas anteriores, o período auge do império chinês, na história mais recuada, e aí os sinais de enfraquecimento começam a ficar evidentes a partir de meados do século oitavo e nono em diante. Eu trouxe essa belíssima pintura que mostra o imperador Songzong pela paixão que ele tinha com uma das suas consórcios, que era a Yangifei, montando aqui um dos seus cavalos favoritos. Isso diz muito, porque vai ser um dos celebrados depois nos poemas mais conhecidos hoje populares na literatura chinesa, a respeito dessa relação mora entre os dois. A gente tem que começar então com a própria vida de Songzong. Songzong, na verdade, ele era o imperador, ele era celebrado como um dos maiores imperadores mais sábios, cultos, amantes dos prazeres e do intelecto. Ele inclusive promoveu coletâneas obras, inclusive enciclopédicas, tentando reunir a literatura, as canções, inclusive as músicas, todo o conhecimento chinês da época. Na verdade ele foi considerado um dos pontos, auges da dinastia Tang. E tudo isso começa a mudar gradativamente num cenário de decadência quando a partir de 734 ele começa a se desinteressar pela vida pública, pelos assuntos do Império. Ele, na verdade, ele começa a ser influenciado por uma das suas consortias, que vai ser a Wu-Hui-Fei. E ela indica o Li Lin Fu como um chanceler. E Li Lin Fu, na verdade, ele se aproveita depois do retiro do imperador e começa a promover aliados conhecidos para as posições de comando do Império. O que não era, já não condizia com mérito nem com os exames imperiais realizados. Algo que tinha sido promovido até então pelo imperador Xuanzong. Então o Li Lin Fu, ele começa a ter uma influência decisiva durante esse período e ele começa a trazer pessoas incompetentes, aliadas a ele. Pessoas que estavam mais interessadas em ganho próprio, em promover a corrupção, a incompetência até nos meios administrativos e militares. Isso tudo vai gerar já um certo desgaste do Império Chinês. E isso começa a ter cada vez mais problemas. Em 753, na verdade, o Li Lin Fu, ele chega a morrer. Mas aí já a dinastia parece que já estava condenada. Já eram muitos os oficiais militares burocratas incompetentes. Isso trouxe então desgaste para toda a administração. Um pouco antes também, em 741, o Xuanzong, ele se apaixona por uma outra consorte, que vai ser a Yang Fei. Yang Fei, na verdade, começou a atrair as atenções do imperador. E o imperador começou a cada vez mais menosprezar as suas responsabilidades como imperador, as responsabilidades públicas, né? E, eventualmente, ele começa a abandonar todos os assuntos a ponto de, depois, e aí eu volto à questão da Yang Fei, porque um dos líderes, um dos generais que não estava ligados às indicações nem da Yang Fei, que também teve influência nos apontamentos dos cargos administrativos maiores, assim como o Li Lin Fu tinha feito, vai ser a ascensão de um general muito competente, que cuidava das fronteiras ocidentais da China, que vai ser o Yang Luchan. Yang Luchan, na verdade, ele era mais descendente de Zordianos e Turcos, das regiões mais orientais, desculpa, das fronteiras orientais onde ele cuidava. E, a partir do descontentamento e a ampla incompetência e a corrupção, descontentamento crescente na sociedade, ele começa a organizar uma série de rebeliões, a partir de 755, que vai ser chamado, inclusive, das rebeliões An Luchan, né? E, chega ao ponto que ele, An Luchan, ele chega, ele chega na capital com um exército estimado de mais 180 mil homens, ele vai em Chang'an, ele derruba, provoca a fuga da família imperial, e Sun Zong, ele foge junto com Yang Gi Fei, e todo o seu harem de milhares de mulheres, né? E o An Luchan, inclusive, chega a se declarar como imperador e fundador de uma nova dinastia, né? Mas o fato é que haverá uma guerra civil que vai perdurar aí de 755 até 763, né? Estima-se que quase 36 milhões de mortos ocorreram na China durante essa guerra civil, né? E Sun Zong, ele foge da capital de 755 junto com a sua família e a Yang Gi Fei, e junto com aliados, ele começa então, junto com o descontentamento, ver que a população culpava o declínio do seu império pela influência da Yang Gi Fei, né? Então, eventualmente, ele chega e permite que ela se enforque, né? Com um pedaço de seda, eventualmente, em 756. E essa tragédia da Yang Gi Fei e a paixão anterior, e essa traição depois do imperador diante da paixão da Yang Gi Fei, vai ser celebrada em um dos poemas mais famosos do escritor Bai Jui, que vai ser o Chang Heng He Ge. O Chang Heng He, na verdade, ele é uma espécie de lamento, né? Um arrependimento eterno diante das circunstâncias trágicas dos eventos aí, principalmente da Yang Gi Fei, né? Na verdade, o Bai Jui, ele é um grande denunciador da hipocrisia, dos más costumes das elites, né? E da turbilhão social, como a gente viu isso a aula anteriormente, né? Isso foi escrito em 806, e depois que Yang Gi Fei morre, Suazong, ele fica amargurado, ele se retira para uma vida totalmente isolada da vida social, e ele nomeia, ele abdica em favor do seu filho, o Li Han, que depois vai se tornar o operador Suzong, de 756 e em diante. Suzong vai ter um reinado problemático, né? Porque as rebeliões ainda continuam, se alastram pelo Império, é um período ainda de dificuldade de você ter controle efetivo, comando efetivo, né? Tanto o Suazong retirado quanto o filho ficam frustrados com os fracassos, né? Suazong, na verdade, morre de doença em 762, Suzong, ele chega a morrer logo depois, né? Duas semanas depois. E ele vai sucedido pelo seu filho, o Li Yu, que vai se tornar o imperador Daizong, que vai reinar de 762 a 779. Eu trouxe até uma figura aqui, curiosa, que os representantes bizantinos foram recebidos pelo imperador Daizong, né? Realçando aí as relações poveses estabelecidas entre o Ocidente e o Oriente, né? Ao longo das rotas terrestres. Bom, e... Depois do período de Daizong, Daizong, quando ele chega a reunir, reinar no trono, Então, ele é o único e talvez o último representante bem-sucedido em reprimir de vez as rebeliões provocadas por Lan Luchan, né? Isso se dá de maneira efetiva em 763, mas já o império está em ruínas, né? O desgaste ao comando e as autoridades foi enorme, né? Começa a surgir inúmeros senhores da guerra, né? Independentes que governam diferentes partes da China. Então, Daizong, ele teve muita dificuldade em ter já estabelecido uma autoridade central quando comparado com o que Suazon tinha no início do seu reinado. E aí... Isso... Ainda estava falando de Daizong, né? E Daizong vai... Depois de Daizong, Você vai ter aí uma série de... Depois que ele chega a morrer em 779, você tem um período em que vai ter alguns sucessores que não vão durar muito, nem governam efetivamente, né? No trono imperial. Ainda estamos na Dinastia Tang, né? Em 780, eventualmente, Daizong vai ceder, vai culpar o trono imperial. Ele pouco pode fazer diante dos senhores de guerra regionais. Ele... Na verdade, o Daizong, ele nomeia muito seu núcleo do palácio imperial para o comando, dos assuntos administrativos e militares, né? Mas isso minou ainda mais a autoridade imperial em nome do poderio militar, né? E Daizong vai ser sucedido por um filho seu doente, Jachunzong, em 805, que abdica logo depois diante disso. E aí, um outro filho, Sianzong, vai suceder em 806, vai reinar até 820. Sianzong, na verdade, ele vai ser um dos poucos bons imperadores da China no período tardio da Dinastia Tang, né? Ele vai controlar essa influência umuca nas forças armadas e vai assumir o controle, inclusive, comando pessoal do exército. Ele vai liderar muito das forças contra os senhores da guerra, ele vai estabilizar o país relativamente, né? Ele vai estabelecer o sistema de mérito, as nomeações imperiais, coisa que tinha sido iniciada desde aquela época da Wu Zetian, né? E de Xuanzong. E tem sinais de que a China recupera lentamente durante esse período, né? Inicial do século nono. E aí, novas rebeliões começam a surgir em 813, né? Os senhores da guerra e parentes, aliados, começam a se revoltar. Sianzong, ele lidera novamente as batalhas, mas aí ele é derrotado. Ele, inclusive, tem um breve sucesso contra um senhor da guerra chamado Li Chi Dao em 817, mas logo depois ele começa a mostrar sinais de declínio, né? Do império, né? Uma coisa que é interessante observarmos é que durante esse período, 817 e em diante, ele começa a ouvir o conselho de um estudioso, né? O confucionista, talvez um dos maiores da época, que vai ser o Han Yu. E Han Yu, ele começa a falar o seguinte, olha, o declínio dos tempos nas obras que ele publica, sendo ele um neoconfucionista, ele quer revigorar o confucionismo de novo para se tornar a única crença, sistema ideológico do Estado. E ele fala que, olha, foram as instituições budistas que estão causando essas rebeliões, né? Então, ele fala, olha, vamos começar a perseguir esses budistas e os templos, né? Então, é um período que começa pouco a pouco, depois vai ter mais isso adiante, que vai ter a perseguição aos budistas, as instituições no Império Chinês. As críticas de Han Yu, eles vão ser amplamente reconhecidas, e isso vai gerar, então, uma reação em cadeia massiva. O Sian Zong, apesar disso, ele ainda não alimentou muitas perseguições. As obras começam a ficar conhecidas, né? Mas ele começa, na verdade, nos anos finais do seu reinado, ele fica obcecado com a própria mortalidade, uma espécie de... como o imperador Johann Di tinha feito lá na dinastia Qin, né? E ele começa a tomar grande quantidade de elixires, que prometiam ele a imortalidade, até ele começa a afetar isso, a sua pessoa, a ponto de ele começar a ficar obsessivo, e ele chega a ser assassinado por um de seus eunucos em 820. E Sian Zong, ele é sucedido por um de seus filhos, Mu Zong, em 821 até 824. E esse Mu Zong, ele já era sinal desse dos tempos, né? Mu Zong, na verdade, ele estava mais interessado, daqui retratado, em dedicar seu tempo para a bebida, aos jogos de polo, né? Uma influência da Ásia Central aí, na corte imperial chinesa, né? Inclusive, ele chega a ser morto num acidente, durante uma partida de polo, né? E depois ele vai sucedido por Qin Zong, que reina há dois anos, também era um conhecido beberrão, e vivia com as suas concubinas, e é também assassinado por um de seus... Eu nunca fui substituído por um dos seus irmãos, o Wen Zong, em 826. E o Wen Zong, ele leva as suas responsabilidades a sério, né? Mas ele apresentou indecisões e foi muito influenciado por seus conselheiros, né? Que tinham estratégias diferentes de governar. O Wen Zong, ele chega a morrer em 840. Ele vai ser cedido por um dos seus irmãos de 16 anos, o Wu Zong, né? E o Wu Zong vai ser aquele que vai promover mais as perseguições as minorias religiosas chinesas. E também incluindo aí as ideias defendidas de Han Yuo aos budistas, né? Então, ele começa a fechar os mosteiros e templos, que eram considerados antros de rebeldes. Em 842 a 45, monges e monjas budistas foram assassinados, forçados a sair dos seus mosteiros, a abdicar dos seus sacerdócios. As imagens de budistas foram destruídas, derretidas, né? Todas para fazerem novas estátuas em homenagem ao imperador. E junto com o budismo, outras religiões não chinesas também sofreram, né? Então, você tinha maniqueísmos, os maniqueístas, os oroastristas, os judeus e cristãos nestorianos, né? Inclusive, que foram acolhidos pelo segundo imperador Tang e o Taizong, né? Também sofreram perseguições pela destruição de suas propriedades e pelas proscrições legais. E o Wu Zong morre em 846, depois de ele se envenenar com o elixir da imortalidade. E ele é sucedido por Li Chengu, o 13º filho de Xianzong, que adota o nome de Xuanzong, Xuanzong II, que busca retornar à Era de Ouro da Dinastia Tang em 846. E temos a fase terminal da Dinastia Tang. Na verdade, temos o último imperador digno de nota da Dinastia Tang, num período já tardio, que vai ser o Xuanzong II. Ele tenta se manter no poder, tenta realizar obras de excelência como seus antecessores, né? Como até próprio seu antecessor, o Xuanzong I. Mas ele não conseguiu efetivamente governar o país de maneira unitária, né? Então, em retrospecto à Dinastia Tang, ele pode considerar que ele confiou demais no talento de algum dos seus governantes imperiais. Isso que foi a causa do mérito e também do demérito e a decadência do período da Dinastia Tang. Porque quando o governante era longevo e era habilidoso, ele promovia a prosperidade e a ordem. Quando não havia, a turbulência vinha em desagregação política, né? No período tardio, isso tudo vai apontar um cenário permanente de declínio e desmoronamento da autoridade, né? Xuanzong II, eventualmente, ele fica frustrado por não conseguir comandar mais o império da Dinastia Tang. Ele se retira da vida pública, né? Enfim, o que temos a considerar é que a rebelião definitiva que põe fim à Dinastia Tang vai ser uma série de rebeliões comandadas por Huang Chao, um ex-funcionário do governo, né? Que era um contrabandista de sal, que tinha falhado em vários exames imperiais, né? E a sua frustração, bem como a situação do país, faz com que o Huang Chao comece a ter certa proeminência social. Ele começa a denunciar a incompetência do governo, a corrupção, né? Você teve um outro imperador, Xuanzong, que foi muito fraco diante das exigências do cargo imperial, né? Ele vivia mais com suas concubinas do que os assuntos de Estado. Houve uma generalizada fome na China no final do século IX. O governo pouco fez para ajudar o povo em fome, né? E Xuanzong, que vai ser, talvez, junto com... Xi Xuanzong, ele vai ser... Ele morre. E é visto cada vez mais como uma espécie de parasita diante do sofrimento do povo, né? Então, o Huang Chao, ele sobe nesse meio de insatisfação e rebelião, né? Inclusive, ele combate tropas leais à família imperial. Esse combate, inclusive, chega a destruir a capital, Chang'an, né? E mais de 100 mil vidros. E depois de Huang Chao, a rebelião, a dinastia chega, inclusive, a terminar, efetivamente, em 907, né? Um dos últimos imperadores, que era Xiaozong, era bem intencionado. Ele fez o possível para reverter o declínio, né? Desde as rebeliões. Em 904, um senhor da guerra chamado Chu Quanjong, ou Chu Wen, ele vai assassinar o imperador, o líder de guerra, Xiaozong. Ele coloca um dos seus filhos, Ai, como governante, né? Do que restava da China, em Frangalhos, no início do século X. E Ai, na verdade, vai ser um dos últimos imperadores da dinastia Tang. E aí, quando ele sai do trono, você já tem um período de quase que falta de autoridade total na China, já no início do século X. E aí, a gente entra num período já de controvérsia, um período de rebelião, um período de vários senhores da guerra se disputando. Eles estabelecem espécies de reinados, pequenos reinados potentados pela China. Esse período é conhecido como as cinco dinastias e dez reinos. Então, é um período, novamente, de decadência. E isso vai perdurar, aí, boa parte do século X. Péssimo. Porque, no final, depois, vai começar a surgir uma nova liderança, que vai estabelecer, novamente, uma unidade na história chinesa, que vai ser a dinastia Song. E isso a gente vai ver, então, nas próximas aulas. Tchau. Tchau. Tchau.